Deus colocou ao meu redor Uma parede de proteção Eu tenho junto a minha segurança de um leão Deus colocou ao meu redor Uma parede de proteção Eu tenho junto a minha segurança de um leão No lugar que Deus me preparou O mal não tem jurisdição Deus me defende com as suas próprias mãos Nada se moverá, nem me tocará Ninguém me atingirá, nem me sufocará Estou amparado, protegido Bem guardado, Deus é comigo Nada me queimará, nem me afogará Ninguém me acusará, nem me desviará Estou amparado, protegido Bem guardado, Deus é comigo Aleluia grande é o Senhor Está comigo, seja onde for Aleluia grande é o Senhor Está comigo, seja onde for Oh, aleluia grande é o Senhor Está comigo, seja onde for Aleluia grande é o Senhor Está comigo, seja onde for No lugar que Deus me preparou, o mal não tem jurisdição Deus me defende com as suas próprias mãos Nada se moverá, nem me tocará, ninguém me atingirá, nem me sufocará Estou amparado, protegido, bem guardado, Deus é comigo Nada me queimará, nem me afogará, ninguém me acusará, nem me desviará Estou amparado, protegido, bem guardado, Deus é comigo Aleluia, grande é o Senhor, está comigo seja onde for Aleluia, grande é o Senhor, está comigo seja onde for Aleluia, grande é o Senhor, está comigo seja onde for Aleluia, grande é o Senhor, está comigo seja onde for Aleluia Grande é o Senhor Amém